Música Amém E não há impossível Pra te exílio Basta, Senhor Uma palavra dizer Que eu seja o teu poder Música 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 O Senhor agora Ao seu lado está As bênçãos destes do mar Vem o Senhor Estás a mim Que não há impossível pra ti Basta, Senhor Uma palavra de Senhor Para que eu seja o meu poder Vem o Senhor Estás a mim Que não há impossível pra ti Basta, Senhor Uma palavra de Senhor Para que eu seja o meu poder Basta, Senhor Uma palavra de Senhor Para que eu seja o meu poder Glória 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 Glória